É hora de começar a missão. Trazer uma comida especial nativa da... Terra. Dessa vez, a magia não será de grande ajuda pra que a missão seja cumprida no planeta Terra. O mundo ia ter com você. Vocês vieram procurar comida da Terra, mas vocês acabaram virando comida da Terra. E não percam os novos episódios de Wiggle Academy, próxima segunda. Anique!